Bom, vamos conversar com o patrocinense Vitor Lucas, que está realizando o sonho, né? Desde que morava no bairro Santo Antônio, menino simples, de família simples, que é seguir a vida sacerdotal. E ele será um ordenado diácono breve e trouxe seu convite aqui no escritório do Patrocínio Online. Bom, Vitor, o sonho que será realizado no próximo dia 7 de dezembro. É, está chegando, né, depois de uma longa preparação, essa data tão especial e importante, não só pra mim, né, mas pra todos os nossos patrocinenses. Sou eu, filho dessa terra, e mais um ofertado no altar do Senhor, com a vida consagrada a Deus, por meio da Sagrada Ordenação. Bom, a cerimônia será realizada em patrocínio, né, foi autorizado pelo bispo. O sonho seu também e de sua família. É, depois de um pedido que eu fiz, né, ao senhor bispo, no mês de agosto, devido ao fato de eu ser sozinho na minha turma de estudos, né, ele me autorizou que eu pudesse receber a ordenação diaconal e sacerdotal aqui na cidade de Patrocínio, na igreja de São José, que foi aonde eu fui batizado, foi minha primeira comunhão, minha crisma, e assim poder, então, por sorte, também receber os dois sacramentos, na verdade, o sacramento da ordem em seus dois graus. Bom, e a gente sabe, conhece a sua história, né, a maioria dos patrocínios conhece, a sua vida desde estudante, desde criança, era realmente seguir o caminho religioso. Eu comecei, desde o ano de 2004, a ser coroinha com o Monsenhor Isael, né, ainda lembrado por muitos. Em 2004, eu estava com 10 anos, né, sou de 1994, hoje tem 25 anos. Desde então, os 10 anos, eu comecei a... esse processo de enamoramento, se eu pudesse usar, né, esse conceito. A partir de então, ajudando nas missas, eu fui me aproximando sempre mais, né, dessa realidade vocacional, até que, em 2009, eu deixei a minha casa, minha família, os meus pais, a irmã que tem, e ingressei no nosso seminário menor aqui em Patrocínio, onde eu fiquei no período de 3 anos, né, acompanhando o ensino médio. E depois, a sequência da nossa formação em Patos de Minas, 7 anos, né, que eu passei por lá, até chegar, então, a presente data, já nessa preparação final para a ordenação de econômico. Bom, a gente sabe que hoje é uma carência muito grande de sacerdotes, a Igreja Católica, devido até à dificuldade, né, a mudança hoje cultural do brasileiro, e até a própria dificuldade que enfrenta o sacerdote no dia a dia, muitos desistem do caminho, e outros nem se arriscam. Qual seria o seu conceito para as pessoas que têm no coração esse dom, né, de ser sacerdote? A coragem é a primeira coisa que nós precisamos ter, e de fato não temos. Eu costumo dizer que todas as vocações que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras, elas sempre partem de Deus que chama, e a primeira reação do ser humano é ter medo. As pessoas que leem a Bíblia sabem, né, por exemplo, Nossa Senhora, quando o anjo apareceu para ela anunciando a sua vocação de ser a mãe de Jesus, a reação dela foi de medo, né. Que jeito que isso vai acontecer? Como que vai acontecer se eu não tenho namorado, né, até então, se ela não era casada, até melhor dizendo? A reação do medo. Sempre está no homem, mas é preciso ter coragem. E Deus também nos dá essa coragem, nos conforta sempre. A resposta do anjo para Nossa Senhora, não tenhas medo. O que vai acontecer é a graça. Então o que vai acontecer também para todos nós, né, que queremos responder ao chamado de Deus, é receber dele a coragem como graça de um Deus que está conosco.